Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre adição e subtração de matrizes. Então acompanha aqui comigo, pessoal. Quando que eu posso adicionar ou subtrair duas matrizes? Existe alguma regra? Sim, pessoal, existe. Eu só posso somar ou subtrair duas matrizes se elas têm a mesma ordem. Então se eu vou somar uma matriz de ordem 3 por 2 com uma outra matriz, essa outra matriz também tem que ser de ordem 3 por 2. Caso contrário, não dá para somar. Aí, pessoal, sempre que eu somo duas matrizes, eu obtenho uma matriz resultante. Essa matriz resultante também é da mesma ordem das duas matrizes que eu adicionei ou que eu subtraí, ok? O único cuidado que devemos ter, pessoal, o único cuidado que a gente deve tomar é somar os elementos que estão na mesma posição na matriz A e na matriz B. Então, olha só, o elemento A1 pode ser somado com o elemento da outra matriz, o B1 e ele vai resultar no elemento C1 da matriz resultante. Mesma coisa para a subtração, pessoal. Se eu vou subtrair o elemento A21 da matriz A, preciso pegar o elemento B21 da outra matriz e vou obter um elemento C na mesma posição. Exemplos, pessoal. Então aqui, ó. O dono de uma rede de floricultura mantém registrado cada tipo de ornamento vendido em três de suas lojas para controlar a compra de suprimentos sem precisar manter um estoque elevado. As tabelas abaixo mostram as vendas em duas semanas. Então aqui, ó, pessoal, tem a tabela que mostra as vendas na semana 1 e na semana 2. De quem, pessoal? Da loja 1, loja 2, loja 3. De quais elementos? Do arranjo, da cesta, do buquê. Perfeito, pessoal. Essas informações estão numa tabela. Nós vamos transformá-los em matriz. Então nós vamos montar a matriz A e a matriz B. Simplesmente a professora, ó, pegou todos os elementos que tinha nessa primeira tabela e colocou aqui. Pode ser dito como a matriz A, correto? Peguei todos os elementos e fiz a segunda matriz aqui, ó. Então, ó, 90, 270, 98, correto? Agora, pessoal, nós vamos fazer a soma para saber quanto que ele tem. Precisa apenas tomar cuidado, pessoal, com a posição dos elementos. Então, olha só, 120 A11 vai somar com o B11. Então, ó, 120 mais 90, resulta em 210. Vamos pegar esse elemento aqui, ó, que é o elemento A23. O A23, 37, com o B23, 53. Somei os dois aqui, com esse daqui, e obtive 90. Então, o único cuidado, pessoal, é pegar elementos na mesma posição, apenas em matrizes diferentes, né? Se eu quisesse subtrair, pessoal, então, olha só, eu fiz a soma, está aqui. Para isso, pessoal, o que ela está simbolizando, né? O total de vendas na semana 1 e na semana 2. A diferença nas vendas de uma semana para outra, se eu quiser representar, basta fazer a subtração do que eu vendi na semana 1 com o que eu vendi na semana 2, e eu vou ter essa diferença em relação às vendas. Novamente, pessoal, basta tomar cuidado com a posição dos elementos. Então, olha só. A12 subtrai do B12, correto? Então, 290 menos 270, 20. A31 com o B31, então, 130 menos 123, 7. E faz isso para todos os elementos, sempre respeitando a ordem, ok? Então, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre a adição e subtração de matrizes. Espero que vocês tenham gostado e até breve!